É hora de NV aqui no Feminíssima, estou com a Neide Vasconcel, que está assim, olha a Neide hoje, ela tá sempre linda, mas hoje ela se puxou, vou te contar, né? Me diz uma coisa, Neide, na semana passada, a Neide não estava aqui porque estava numa feira, né Neide? Eu falei muito pra vocês das argolas, as argolas que são assim, um item que tem que ter, não é? A argola ela é atemporal, ela combina com tudo, ela vai a qualquer lugar, não é Neide? E dependendo assim, se for uma argola lisa, então tu usa ela desde a academia até uma festa, não é? E a argola é uma, ela voltou a ser assim, ó, um grande tem que ter, uma grande tendência, aquelas argolas mais grossinhas, que parecem uns tubos, não é? Super em alta, não é Neide? Está com tudo. Você mostrou muito as argolas grandes, não é? Muitas, muitas. Ficou mais nas argolas grandes. Hoje eu trouxe as argolas pro dia a dia, as argolas menores, né? Principalmente as douradas. Então eu queria mostrar, não é? Está muito em alta essa argola dupla assim. É um charme, né? É linda, fica linda na orelha. Para quem gosta de uma argola menorzinha, ela creche a orelha, é uma graça. Não, e ela pode até também, para quem tem vários furos, tu pode usar vários tamanhos de argola, não é? Exato. Olha essa argola, que maravilhosa. Olha que coisa linda. Linda, né? Bem sofisticada. Ela fica muito bonita. Esta aqui fica uma paixão. É uma graça. Ela veste a tua orelha, entende? Ela fica assim. Sim, ela preenche. Ela preenche a orelha, fica linda. Olha essa trabalhada aqui, uma meia argola toda trabalhada. Show. Não, o bom gosto da Neide é assim, é... Esta outra aqui, nesse formato, fica linda. É tudo também, mas elíptica assim, fica linda. Esta aqui é uma argola quadradinha toda com pérolas. Olha a graça. Toda com mini pérolas. Ela tem de dois tamanhos, média e um pouco maiorzinha. Esta aqui é uma quadradinha. Olha só para o dia a dia. Muito bonitinho. Quadrado, que amor, né? Temos esta aqui também só lisinha, dourada, mais gordinha. Que fica muito chique, né? Fica. Aí eu tenho ela também assim. Um tamanho bom, não é? Que tu pode usar todo dia. Olha essa aqui, que amor. Ou até combinar com mais peças. Também. Para quem tem mais furos, olha essa aqui, que amor. Uma graça. Ó, com modelinho de cobra. Fica linda na orelha. Então, essas novidades que eu ia trazer. Não, e a argola não é, Neide? Se tu quer presentear alguém, não tem erro. Ideal. Não é? Não tem quem não goste de uma argola. Porque todos os estilos se acham... O seu formato de rosto, né? Pode ser mais arredondada, mais alongada. Tem vários modelos aqui para todos os gostos. Menorzinha, maiorzinha. As bem grandes que você mostrou semana passada. Qualidade, não é? Qualidade. A gente vê muita bijuteria. Tem muita loja de bijuteria com preços ilisórios. Mas que tu vai usar uma vez. Vai te causar alergias. Não é? Vai escurecer. Então, nem sempre é um bom negócio, não é? A gente vê muita oferta. Mas é importante, quando nós formos comprar um acessório, procurar comprar uma peça de qualidade, que a gente saiba a procedência, para não dar esses problemas alérgicos, não é, Neide? É. Você também não pode só vender. Você tem que dar o pós-venda. Com certeza. Então, a INV está sempre atenta. Se aconteceu qualquer coisa, a gente vai até a cliente. A gente busca, a gente soluciona aquele problema. Claro. Se houver algum problema. O pós-venda é o mais importante. Exatamente. E a INV dá essa consultoria, essa atenção para o seu cliente, porque sabe o produto que vende, não é, Anv? Com certeza. Há mais de 25 anos, a gente está no mercado sempre trazendo qualidade, exclusividade. Quem quiser comprar a INV, entra no Insta da INV, não é? Isso. INV Semi Joias Finas, de Neide Vasconcelos. Tem o meu celular, 5191186898. É isso aí. Semana que vem, a Neide vai estar aqui mostrando pérolas, não é, Neide? Exatamente. Os lançamentos que a gente chegou agora, de uma feira, com pérolas. Eu já dei uma espiadinha, estão de matar de lindos.